Olá! Eu, Juliana Lemos, vou falar com vocês sobre oleosidade capilar. O que causa oleosidade no couro cabeludo? Alterações hormonais, excessos de estresse ou de preocupações, uso de produtos não apropriados no cabelo, alimentação rica em gordura, lavar os cabelos com água quente e usar cosméticos na raiz do couro cabeludo. A Light Hair Professional lançou o Detox Higienizador do Couro Cabeludo. Ele faz uma limpeza nos fios e no couro cabeludo, auxiliando no combate à oleosidade, caspa e queda, eliminando os resíduos de gordura dos povos, ajudando os fios a crescer mais fortes e saudáveis. O nosso higienizador Detox Light Hair Professional faz com que os cabelos absorvam com maior eficiência os produtos de tratamento. A ação do Própolis, com os outros ativos naturais presentes no produto, permite funções adstringentes, refrescantes e calmantes, que limpa profundamente o couro cabeludo sem agredi-los, proporcionando brilho e força aos cabelos. O Detox Light Hair Professional é indicado para todos os tipos de cabelo, porque não com de clínica. Eu vou explicar para vocês o modo para usar. O primeiro passo, mole todo o cabelo. E em seguida, aplique o Detox, espalhando por todo o cabelo, desde a raiz ao comprimento. E em seguida, vamos enxaguar e repetir o procedimento com o Detox. Após aplicar o Detox Light Hair Professional, vamos aplicar agora o shampoo de mandioca e tratamento. Após o enxague do shampoo de mandioca, vamos aplicar o condicionador. No término desse procedimento, vamos finalizar o cabelo como de costume. E aí E aí Dicas Lighting Hair para você Para fazer uma ótima hidratação profunda Lave os cabelos com um higienizador Detox Lighting Hair E em seguida aplique a máscara de hidratação E massageie os cabelos de raiz às pontas Deixe agir o tempo sugerido Enxague 80% da máscara Escove e prancha Finalizamos mais um trabalho Agradecemos a todos vocês que nos acompanham Curta as nossas redes sociais E acompanhe os nossos vídeos no nosso canal do Youtube Visite a nossa loja online Light Hair Luz para os seus cabelos